Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no RaduTV. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso curso de Godot, né? De Godot Engine, onde a gente está fazendo um jogo e na aula de hoje a gente vai ver como faz para fazer a movimentação do personagem através de comandos de entrada, né? Seja do teclado, seja do joystick ou qualquer outro. Se você está curioso, então vem com a gente. O que a gente vai precisar fazer, pessoal? Para fazer a movimentação do personagem, tem dois passos importantes que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente tem que configurar as teclas de entrada, os inputs. Por convenção, o nome das ações, elas começam com o I e o nome da ação. O I seria User Input, beleza? E aí, por exemplo, eu já criei aqui, ó, tem UI Left, Right, UI Up, Down, né? E eu criei aqui o I Jump, que seria quando a pessoa aperta o Ctrl. Mas eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês como é que cria, tá? Então, eu quero criar uma ação nova de input. A gente põe o I, o nome do I Jump, por exemplo, e aí tu diz, ah, adicionar. Ele vai aparecer lá embaixo e aí tu pode adicionar uma tecla ou um botão do joystick ou um eixo do joystick ou um botão do mouse. No caso, a gente vai botar a tecla Ctrl para pular, beleza? E é isso aí, a gente tem o I Jump, perfeito. Bom, Radu, como que a gente faz esse troço funcionar? Calma, galera, a gente está chegando lá. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no Player e a gente vai adicionar um script para ele, tá? Para ficar organizado, a gente vai ir lá na nossa pastinha do projeto, lá na aula inicial, e a gente vai criar uma pasta chamada Scripts. Criamos a pasta Scripts, tá? E a gente vai salvar um script lá dentro. Então, como é que faz para criar um script para um nó? A gente clica no nó, clica nesse botãozinho com o maisinho verde lá, e ele vai... Ah, vamos criar um GD Script que herda do nó que está selecionado, no caso, o Kinematic Body. E o nome da classe, que não está definido ainda, um template, um template padrão e tal. Mas ele está aqui, ó, ele está tentando criar dentro das cenas, que é onde está, ele vai tentar criar onde está o nó. No nosso caso, a gente quer que ele crie dentro de scripts, porque a gente quer que fique mais organizado, vai já estar... Desculpa. E a gente quer que fique mais organizado. Então, a gente seleciona aqui. Ó. Seleciona no script lá, na pasta Scripts, e manda ele criar lá dentro. Beleza? O que que aconteceu? Ele... Ele... Lá na nossa pasta Scripts, ele criou um cara chamado player.gb, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês que quais são as funções principais, né? De um script GD. Sempre que tem essa gradezinha na frente, é um comentário. O que que é um comentário, gente? O comentário é um... É um... Uma parte... Uma porção de texto que ela não vai ser interpretada. Olha só. Se você precisa lembrar o que que faz alguma coisa, você coloca esse comentáriozinho aqui. Então... É um... É um... Hashtag, escreve qualquer coisa do lado para te lembrar. A gente vai vendo isso aqui, conforme a gente vai desenvolvendo as coisas. Basicamente... O script do Godot, ele tem duas funções principais. Uma é a Ready. Como o próprio nome sugere, ela roda quando o teu nó for carregado, quando ele tá pronto. Então, ele diz que, ah, substitua pelo corpo do seu método, né? Então, foi o que tu quer fazer quando carregar. E a gente tem o Process. Ele recebe um Delta. O Delta é o seguinte, galera. Vocês não precisam se ater muito a isso agora, mas o Delta é o tempo que ele leva para fazer um ciclo de máquina. Então, quando tu multiplicar pelo Delta, tu vai estar considerando o ciclo de máquina daquele dispositivo. Por exemplo, aquele dispositivo leva para rodar um ciclo. A função Process é o seguinte, ela é o loop infinito do teu script. Ela roda indefinidamente. E aí, ali dentro, tu pode fazer coisas. Por que o jogo tem loop infinito? Porque as coisas, elas precisam ser atualizadas o tempo inteiro, né? Então, são as duas funções mais importantes do Godot, né? Do Godot e do script. Galera, para facilitar aqui a nossa... Para facilitar a nossa aula e também não perder muito tempo com digitação, Eu preparei um script para fazer a movimentação do personagem. Eu vou colocar o script aqui e eu vou explicar cada detalhe do script e depois a gente vai ver ele funcionando, beleza? Então, esse aqui é o script, tá? Eu só vou mudar algumas coisas porque lá eu chamei de Zero. Então, como é que funciona? Ele estendeu, ele estendeu, ou seja, ele recebeu... Ele é um filho, né? Esse Extends aqui diz que ele é um filho, ou ele veio, ele proveio de um Kinematic Body. A gente define... Ele tem... Esse dado especial chamado Vector2, Que seria um vetor de duas... Um vetor linear, né? Ele tem o X e o Y. A gente define primeiro o X, o valor do X e o valor do Y. E a gente está chamando ele de Up. Que é o seguinte, esse vetor a gente vai usar para mostrar para o nosso método Moveinslide Qual é o lado, qual é o lado de cima, né? Do... O personagem, né? Para a gente poder definir o pool, e etc. Aqui a gente tem uma constante, né? Toda vez que a gente coloca um const aqui, vão ser dados que vão ser imutáveis, né? Durante o script, né? Tipo, a gente não consegue mudar ele. Então, geralmente são configurações que a gente usa esse const aqui de constante. Quer dizer que ele não é uma variável, ele não vai mudar esses valores no decorrer do programa. A gente tem a gravidade, que a gente está definindo como 20, o valor. A velocidade do personagem, que a gente está definindo como 200. E aqui a força do pulo. Por que ela está como menos 650, né, gente? Porque, assim, como o pulo, ele vai... O eixo Y, ele aumenta de cima para baixo. Então, ele começa no zero e vai a N. E de baixo para cima ele vai a menos N. Isso aqui quer dizer que eu estou subindo no... O negativo quer dizer que eu estou subindo no eixo Y. Por isso que ele é o... Por isso que a gente colocou a altura do pulo como uma altura negativa, né? De outra forma, a gente podia botar como uma altura positiva e a gente ia ter que multiplicar por menos 1. Quando a gente fosse tratado pulo. O que a gente está fazendo assim? Quando a gente carrega... Quando a gente carrega o personagem, a gente está dando um flip no horizontal. Ele tem flip V e flip H. Quer dizer que eu estou girando o sprite para ajustar ele... Ajustar o lado que ele vai ficar virado. E aí acontece. A cada ciclo de máquina, eu estou calculando aqui a ação da gravidade, né? E nesse outro vetor, eu estou setando que o Y dele vai ser incrementado, né? Ou tipo, ele vai ganhar mais 20 a cada ciclo de máquina. Quer dizer que eu estou puxando... Como eu expliquei antes, né? Quando o Y vai ficando positivo, ele vai descendo, né? Então eu estou puxando o Y para baixo... A cada ciclo de máquina. Eu sei que pode parecer muito complexo. Mas esse script vai funcionar para quase tudo que é jogo de plataforma. Só estou explicando as partes para vocês ficarem por dentro, né? Então o que acontece, né? If, elif e else. O que quer dizer? If quer dizer um condicional. Quer dizer que se acontecer aquela coisa, tudo que for alinhado à direita ali, ele vai fazer. Elif quer dizer senão ser, né? Else if. Eles fizeram um contract aqui e virou elif. Então, se acontecer tal coisa, passa isso aqui. Senão, se acontecer tal coisa, passa isso aqui. Ou else, se não acontecer nenhuma das coisas anteriores. O Godot, ele funciona, para quem já manja de Python e tal, ele funciona bem parecido com Python porque ele trabalha com dois pontos e identação, né? Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um comando, eu tenho dois pontos no final. Esse dois pontos vai abrir um bloco desde que ele esteja indentado para a direita, entendeu? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui esses blocos. Então o que eu estou dizendo? Se for pressionado o Y left, que foi o input que a gente criou lá no início, ele vai fazer o seguinte, ele vai definir que o espelhamento é falso, vai mandar dar play na animação que a gente definiu lá como walking, que é esse cara aqui e vai adicionar, vai decrescer ou adicionar no X a velocidade negativa, ou seja, ele vai tirar do X aquele valor. Então ele está levando, como eu estou pressionando para a esquerda, ele está, e o X ele diminui para a esquerda, eu estou tirando 200 a cada vez que eu aperto, então eu estou levando para a esquerda. Quando eu faço o Y right, que é o pressionar para a direita, ele faz o contrário. ele seta o flip como verdadeiro, quer dizer que ele está com flip, ele continua tocando, ele também toca a caminhada, só que aqui, em vez dele, opa, desculpa, em vez dele decrescer a velocidade, ele incrementa a velocidade. Então eu estou levando para a esquerda ou para a direita? Se não, se eu não apertei nenhum dos dois, ele toca a animação de parado e não movimenta o X, deixa ele parado. E aí tem a questão do pulo, né gente? O que acontece? Se eu estou tocando o chão, esse Ease On Floor é um método que já existe nessa classe do Kinematic, né? Ele significa o seguinte, ele verifica se aquele colisor está encostando no outro colisor. Então, isso aqui é o Ease On Floor. Então, se ele está no chão, se eu pressionei o pulo, eu vou incrementar o valor do pulo no Y, entendeu? Que é o menos tal. Então, encostei no chão, eu tenho como dar um pulo. É isso que eu estou dizendo aqui. Se não, se eu não encostei no chão, eu dou um play no pulo. Então, por exemplo, estou encostado no chão e eu aperto o pulo, aí eu dou um play no pulo. Quer dizer que eu estou pulando, então eu posso dar um play no animação no pulo. E, por fim, tem o método Moving Slide, que é o seguinte, ele suaviza a ida de um lado para outro, de cima para baixo, entendeu? Então, ele faz uma interpolação entre um vetor e outro de posição para calcular o deslocamento. e ele recebe aquele vetor up, que a gente definiu lá no início, para saber para onde que é para cima ou para baixo. E uma coisa legal do Moving Slide é que ele retorna um vetor também, com a posição final, com os valores finais. Então, o que acontece? Eu recebo um vetor, modifico ele, passo ele para o Moving Slide, ele retorna. Agora eu tenho ele modificado. Aí eu modifico de novo e vou passando, e isso vai fazer com que o personagem se movimente, beleza? Então, esse aqui é basicamente o script. Vamos testar? Vamos lá. Então, aqui, estou clicando para a direita, ele vai para a direita. Estou clicando para a esquerda, ele vai para a esquerda. Vou apertar o pulo. Pulei. Quando eu apertei o pulo, o que acontece? Ele vai aplicar aquela força de 600 lá. E aí eu tirei o pulo, ele caiu. Vamos fazer uma coisa legal aqui, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, lá, por que ele não consegue subir a escadinha aqui? A gente não definiu que ele sobe a escadinha. Mas a gente poderia definir, a gente poderia vir aqui no nosso Body, onde tem o Tile Map. E a gente pode, assim, adicionar... A gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, a gente pode adicionar um Collision Poly, aqui, definindo a escadinha. Esse aqui é o bônus da aula, gente. Esse aqui a gente vai ver mais adiante também, com mais detalhes. Vamos dar um Play aqui. Vê o que aconteceu? Eu não consigo mais passar por aqui, mas... Olha, que legal. Mas aqui não tem colisor, então a gente não consegue. Viu que mais? Isso aí, né, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Esperamos que você tenha gostado, né? A gente teve algumas coisas mais complicadas ali, mas se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários, que você está com dúvida, que a gente vai ajudar na medida do possível todo mundo. Então, comente ali a sua dúvida. Não esqueça, galera, também, se você conhece alguém que vá se beneficiar com isso, que goste de fazer jogos, que você acha que esse vídeo vai ser útil para essa pessoa, não esqueça de compartilhar para essa pessoa também. A gente quer ajudar o máximo de gente possível. E se inscreve no canal, clica no sininho e nos vemos na próxima. Valeu, tchau!